O ataque é pela região do fundo, rolando muito tiro ali, o Léo foi eliminado, o Kai, o primeiro jogador brasileiro, avanço feito, tem aí o Fer ali trocando tiros com oponentes, olha a chegada bem próxima dele ali, o KNG pegou do outro lado o Harry, tem a movimentação aqui do Fer, será que ele não viu? Não viu, eu acho que ele não viu hein Napa, olha o KNG, muito avançado, o Fer mesmo assim consegue sua eliminação lá do outro lado, deixa um pouco mais de vantagem para a equipe brasileira, o contato agora se entendem que é o bombsite da Bia ser atacado, KNG chegando pela ligação, caiu primeiro nas mãos do TRK, a troca de tiros atualizou e deu certo, cai nas mãos do KNG, o Marcelos 1 a 0 Brasil, o Léo vai buscando espaço ali próximo ao parque, encontra o primeiro adversário, dá uns disparos, KNG chega na contenção, faz ajuda, o auxílio ali ao seu companheiro, consegue a primeira eliminação, e recua, ou não, avança, vai para cima, pega o primeiro, derruba o KNG na sequência, o Ruiter também Napa, do outro lado o TRK leva o dele, vem para cima o segundo jogador, derruba o TRK, o Akes, a C4 sendo colocada no solo, faz a abertura, Molotov, o jogador ainda não tira a cara, agora sim o Fer consegue a eliminação, sobrando apenas o Mik, Napao vem pelo consaída, pega a primeira eliminação para cima do BSM, o Fer ganha espaço pela região ali do cimento, tem Molotov para trabalhar, deixa, que é isso, o KNG pegou de lado do jogador Fala galera, em parceria com a GolCase, vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores, basta baixar o aplicativo deles no seu celular, enviar print no formulário, o primeiro leva uma carga rápida, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de graça, aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas, e com elas você pode abrir caixa de skins, processo igual, é isso mesmo, você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto, e com o meu código AliArts, você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também, entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário, o sorteio vai ser bem rápido, e bora para o vídeo de hoje O KN pegando aqui o avanço, olha só, hum, aí o Fer foi pego de lado, o KN devolve a eliminação, sabe que os jogadores estão chegando, pega o segundo, terceiro jogador vem para cima dele, quase sai vivo por ali, chegando o BSM no contato na contenção, faz as duas eliminações E mesmo que você seja taxado na pergunta aqui na GaulesTV, a gente consegue ver pela moderação, e aí a gente consegue responder sua pergunta, a gente consegue liberar, então fica mais fácil, se quiser perguntar alguma coisa aí, o bot estiver de mau humor, a gente consegue ajudar por aqui Beleza? Por aqui, Napa, cai ali, o Mickey, caiu também, o Ruyter, dois jogadores vivos apenas Ah, o que que ele libera para a gente o quê? Vai, fala O TRK foi zero, amarelo, 00Nation, fazendo aqui Uh, que beleza, Marcelius, que beleza Busca espaço, jogadorzinho para cima dele Hum, a flashbang foi boa, mesmo assim ele levou a melhor, Napa Para cima do Mickey, deixou o Marcelius ali Fazendo a trade de eliminação, mas A vantagem continua para a equipe brasileira, o Fer continua buscando espaço, faz o avanço Sabe que tem gente, meu amigo, dois disparos No crânio, TRK pega Também o Harry, aí sobra somente o Marcelius Vem avançando pela região do Sapão Busca espaço, vai para cima do brasileiro A economia se formalizou, mas não foi Não está gigantesca Não está daquele jeito que a gente está acostumado a ver o CT quando tem 7x0 e perde poucos jogadores C4 dropada, o VSM viu O TRK pegou primeiro, o Napa veio no contra Que isso, o Harry pegou a eliminação para cima do TRK Ganha espaço, a C4 agora vai ser colocada no solo Nossa, o KNG abriu o escopo Ele conseguiu a passagem, Napa, para a retentro Nossa Mas aí passou e não deu tempo nem de pensar E o Rui também parece É essa questão de não comprar utilitárias aí É complicada, né? Porque pode fazer falta numa entrada para um bombe O Feiro está aqui cravado Pega o primeiro adversário Sabe que tem mais gente por ali Imagina, né? Que tem mais gente por ali VSM avança O Feiro deixa ali uma smoke VSM pegou mais um jogador Troca feita pelo Aques Vem para cima Olha o KNG O KNG está dentro do bombe Espera, smoke para cima dele Na passagem Meu amigo, o TRK chegou Não quis nem saber Atropela o primeiro Fica com dois jogadores vivos Movimento O Marcelos pega o TRK O KNG subiu ali no cofre Pega a eliminação para cima do Harry Pega também Sem miro O Marcelos Olha só É só o Fer manter o timing Isso Beleza Pegou Pegou Que beleza Pegou o C4 E olha o KNG também avançando Pegou mais um jogador por ali Desde aqui o avanço Enquanto o Fer avançou pela liga O KNG buscou espaço pelo banheiro Tirou totalmente a ideia dos jogadores desse possível avanço Agora o Reuter Veio forte para cima do KN Faz a abertura Consegue a eliminação Ganha espaço no bom VSM Ainda defende aquela posição Napa E tem que chegar ao auxílio de alguém Porque está se aproximando dele A equipe da 777 E olha o VSM Marota Pega os dois jogadores Na sequência o Fer Ele Figurinhas da tribo Figurinhas da tribo Mandou mensagem ali Um salve então para o grupo Figurinhas da tribo Tamo junto demais E muito obrigado pela presença Por aqui Enquanto a equipe brasileira Garante o seu 12º ponto A gente manda o salve Para vocês Dá para conseguir também Levar esse pistol TR Exatamente E olha só De novo o KNG avançado Pegando a primeira eliminação Vai para cima do A Que sabe que tem mais gente Pega também a segunda aqui O roteiro de desconto Está lá para cima do Fer Vem agora o trabalho De avanço aqui Do KNG Ele não recuou Ele fez o que? Ele avançou Imagina que os jogadores Vêm a sua caça Então ele ganha espaço Né? Pela ligação E Encontra a resposta Claro que a equipe da 777 Vai ter essa leitura De que ele passou ali Para a base TR Não é possível que não tenha E um jogador desceu E ele E o outro jogador Estava no cimento Não tem nem como Ele ter voltado Ele vai Talvez Eu acho que ele ouviu A movimentação da ligação Provavelmente sim Até mesmo porque Quem está dentro da ANAPA Não vai ver ninguém Chegando por ali O trabalho é feito Aqui na entrada para B O Léo é o primeiro do contato Pega o primeiro jogador Se reposiciona KNG e TRK Finalizam mais um round De 14 a 0 Jogando muito A equipe da 00Nation E olha só Olha o Léo TRK Fazendo a segurança do bombe Trocam tiros E 15 a 0 00Nation Está muito bonito De se ver o CS Da equipe brasileira É um CS jogado Da maneira correta Para o Emelis Ou para a Emelis Coloca aqui no chat Da Gaules TV Né? Vem para cá Acompanha por aqui No chat da Gaules TV E olha só Troca de eliminação Aqui o Verzinho Pega o primeiro Dá os disparos ali Pela região do céu Não conecta O Léo Encontra a resposta Pega o Ruiter Desce aqui Para o bombe Mais uma para o Léo Sobra só o Harry Napa E aqui O ataque É do 3 contra 1 Abrem os dois jogadores Brasileiros Ponto da 00 16 a 0 Primeiro mapa É no osso É no osso Napa O primeiro mapa é no osso Nada de som Todo mundo no xilzinho Agora sim Avanço do Léo Por aqui Vem o trabalho Passa Que isso Passou cego ali O Marcelos Pega a eliminação Para cima Do Léo Ganha espaço Para dentro do bombe Fica com 4 jogadores Fica com 4 jogadores na marcação Marcelos Pega mais uma eliminação Câmera da morte na tela Pega também o Harry 2 skills E aí sobra o KNG Sofrendo aqui No 5 contra 1 Napa Ele não tem nem a C4 Consigo né A C4 ficou ali Dropada na rampa Ele faz a abertura Tenta os disparos Acerta o HS Se movimenta Vai atrás da sua presa Que corre para a base CT Foge Pela sua É isso Parabéns Pulou ali na base Opa E o Caíno encontrou Deu de frente Com mais um adversário Vai ali para a zona de contato Busca o espaço Ganha Informação de que o jogador Foi para a base TR Vai trocando tiros Não conecta Para cima do segundo oponente Troca Ainda ali Olha só Soltou o spray ali E recuou Dá uma olhada Dá uma olhada Napa Tem o espaço Ganha O KNG Vai avançando Pego pelo Harry 1 a 0 7 a 7 Deixar por cima Não deixa mais muco ali E o Marcelo faz A abertura Para tentar a eliminação Cai nas mãos do SM Troca feita Mais um nas mãos do Léo Ganha espaço aqui brasileiro O KN está aqui pelo meio Cravado Espera o contato Pega o primeiro jogador Sabe que provavelmente tenha Mais jogadores vindo por ali E o Fer Cravando aqui pela região do fundo Napa 4 contra 2 C4 no solo O trabalho da equipe brasileira É de defesa Vai ali buscando informação O VSM Pega o primeiro contato O Ruiter Pega mais uma eliminação Deixando dois contra dois Se machuca bastante É bem verdade O KN vem pela região do fundo Troca tiros com o Léo Que está dentro do bomba E tem que tomar cuidado O Léo não pode ser eliminado Napa Ele precisa ganhar espaço Precisa de tempo Pega o primeiro Vem no contato aqui O segundo jogador O KNG Lá do outro lado O que puder encaixar mais Que esses cinco pontos Está beleza E aqui Olha isso Napa Estouro ali pelo meio Jogadores trocando tiros Caíram Agora o Marcelo Pega o Fer também Ele que está sozinho A C4 já está lá na B Smoke para a base CT Aliás a C4 está na base TR A abertura feita aqui Do Marcelo Tenta o disparo O TRK está na frente O Léo aliás Está na frente dele Espera o trabalho do adversário Trabalha ali Por trás da Smoke Esperando Aguardando Tenham uma olhada Assistam o vídeo Entendam Um pouco mais Sobre o assunto Né E acreditem Acreditem Tenham Resiliência Tenham fé Tenham esperança De que As coisas sim Melhoram A gente precisa acreditar Que sempre vai melhorar O VCM caiu com a C4 Na mão Amarelo É a questão aqui Olha só O KNG passou Napa Tem um trabalho De avanço O KNG pega mais uma aqui Ou ele está sozinho Contra três jogadores Ele tenta ali pegar Uma K47 Fica com muito pouca vida Então tem que jogar de alto mesmo Pego pelo Marcelo 8x4 Sem ninguém ver Essa descida Para o escuro baixo Essa passagem Para o escuro baixo E aí na volta Do escuro cima Ele conseguiu pegar o KN Totalmente de quest Pela passagem Agora do Léo O Léo está dentro do bombe Ele passou Porque o Mick Ele está jogando Na região Passou para dentro do bombe O Mick está jogando Na região do buraco Só que agora Ele foi fazer aquela vista Mais pesada Na região do meio Olha só o Léo Mais uma eliminação Veio o disparo do Mick Pega o primeiro O Mick pegando o segundo jogador No contato Cai na sequência Nas mãos do Léo A C4 ainda não foi Para lugar nenhum A A está livre O Fer já identificou Totalmente livre O Fer passou O Fer já achou o bombe livre E o Léo está por aqui Chamando atenção Vai ser pego provavelmente De lado ali Pelo jogador que está na sequência O Ruyter chegando por aqui E também vão identificar Que não tem nada acontecendo Na pena Era somente o Léo ali Chamando atenção De todo mundo O Fer agora Já vem para a rotação Aqui na região da varanda Faz o avanço A C4 foi colocada no solo O jogador brasileiro Fica dentro do bombe Troca tiros O VSM pega o primeiro jogador Sabe que o segundo Vem por ali também A Molotov Nos pés do Marcelo Ele vem espaço Vai avançando Ele está de alpe Faz o pulante ali Faz barulho Né Espotado pelo Fer Ponto brasileiro 10 O Fer já estava Na base de CT É ao vivo Não É uma gravação interativa Hoje Dia 18 do 11 De 2021 Que são 9 e 15 da manhã Passagem para o A É Consegue a passagem para o A O Fer está por aqui Vem a flashbang Fica cego o jogador Dá os disparos A C4 está no solo Avança o time brasileiro Pega o primeiro Na sequência Não consegue a segunda eliminação Pela base de CT O jogador que vinha vivo Foi eliminado 10 a 6 10 a 6 Teve o Plante Da equipe da 777 Bom para a gente Que só o TRK foi eliminado Olha só Deixou a Molotov O Léo Trabalha Um pouco mais o tempo Agora smoke feita Apaga a própria Molotov Segura a marcação 50 segundos Entende que tem gente Chegando por ali Dois brasileiros Na sequência Fazem esse trabalho Pegou o primeiro Léo Vem mais gente para cima dele Troca tiros Ele pega o segundo Se reposiciona Fica sem munição Acaba ali eliminando Mais um jogador E o ponto é brasileiro Custou agora ela Estava com o P250 Os jogadores aí Estão querendo o contato no fundo Ele pega dois jogadores Na sequência Vão derrubando Mais do que três eliminações KN Olha Agora amarelo Esse tipo de avanço Com o KN de AWP no meio Mostra uma certa pressão Que a equipe da 0-0 Quer de resolver a partida De acabar logo com o jogo Mas Não dá para fazer Esse tipo de avanço Olha o VCM Tem que ser assim De AK Pegou ali os dois jogadores Que avançaram Nesse avanço para o meio Deixa apenas O Marcelios vivo Ele sozinho Agora trabalhando Pela região do fundo Tem A marcação E avanço Na tentativa de alcançar Pelo menos o plant da C4 Ele que detém O dispositivo explosivo Ali nas costas Carrega A C4 consigo Vai se aproximando Do bombe da A Tem jogador brasileiro Ali marcando pela varanda A movimentação é feita Espotado agora O jogador da equipe Da 777 Troca tiros Pega a eliminação Para cima do TRK Vai trabalhar uma flashbang A passagem Nossa senhora Mas aí passou Girando ali No ar O Marcelios mandou um flare Mandou uma manobra ali Olha o spray do VCM O Léo está no auxílio Faz eliminação O Marcelios troca Para cima dele Tem o Léo ainda preso Para ali Os jogadores Bem para cima No contato Derruba os dois adversários Ponto A vantagem Tem jogador lá Que é o Fer Está na região Do Andaime Ali é região Que você conhece bem Amarelo O Andaime Sim, claro Por aqui Olha o Cain Avançando pelo meio Pegou o disparo Para cima do primeiro Acerta o segundo O Marcelios traz de volta O Fer coloca no solo Mais um pego Pelo VSM O Marcelios coloca Mais um jogador No solo brasileiro Ele com 4 de HP Contra 3 jogadores Avança Pega o VSM E VSM Eliminação Para cima dele Beleza Aí o Mique pegou a eliminação Para cima do KN Mas na sequência O TRK ganha espaço Também o VSM Avança VSM Brincadeira É brincadeira O que está jogando Olha Pega mais uma eliminação Para aqui brasileira Deixa a Molotov ali Na passagem H&E do TRK Vem para a região do carro Não atinge ninguém O Fer dentro do bombe Se reposiciona Espera o ataque Dos jogadores adversários Pega o primeiro Por trás da smoke Esporta C4 H&E para a rampa Trabalha o Léo Fazendo mais uma eliminação O Fer faz o avanço Cai nas mãos do Aques Fica aqui preso O jogador da equipe Dá 777 7 pontos brasileiros Uma postura Muito travada Olha só Faz o setup de utilitárias O Fer avança Vem para a B Agora no trabalho VSM é o primeiro de contato Ele pede Meu amigo O Rui está querendo O Léo Com o Eagle É Vem um monte de 7 O Léo é quem está dentro do bombe Tenta o disparo Para cima do primeiro Pega a eliminação Derruba o segundo Segura a marcação O jogador não se aproximando dele Pega o terceiro jogador O Léo E agora sozinho O Miki Tentando a passagem Com 20 segundos Ali pela região do meio Derruba a eliminação Para cima do KN Coleta a Alpe Do jogador brasileiro 16 segundos Ele vai para dentro do bombe Tem que Olha é tudo nada Pega o pelo Fer 15 a 11 0-0 TRK dentro do bombe Se reposiciona O VSM chega no auxílio Ali de Alpe Não saiu o tiro do VSM Vem o trabalho TRK pega o primeiro jogador Cai o segundo Troca feito O Fer traz o de volta Fica sozinho O Miki Três jogadores Traz a Sidra Traz a Sidra Traz a Sidra E apenas um Tapa na temporada Para o Ponte Brasileiro Vitória por 2 a 0 0-0 Nation Consegue Tchau Tchau